1, 2, 3, 4 Sempre frio, é tão estranho Podia ser perfeito, mas foi quebrado Caindo no vazio, do lado errado Não há nada que eu possa fazer a não ser Saio sem destino, cantando um novo hino Dos descontentes Eu sempre quero mais que ontem Eu sempre quero mais que hoje Eu sempre quero mais do que eu posso ter Agora é cinza, imprevisível Podia ser pior E remendado É impossível Descontrolado Não há nada que eu queira É de ser a não ser Saia sem destino, cantando um novo hino Dos descontentes Eu sempre quero mais que ontem Eu sempre quero mais que hoje Eu sempre quero mais do que eu posso ter Mais do que palavras Mais do que promessas Mais do que o mundo faz Eu sempre quero mais do que eu posso ter Eu sempre quero mais do que eu posso ter Eu sempre quero mais 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 Do que eu posso ter Capitão Inicial Inigualável Kiko Zambiank